E aí seus putos, DJ Kiel no beat aqui, eu tô passando aqui pra lançar uma meta nesse vídeo Se ele bater 100 likes, eu vou liberar essa base pra vocês totalmente grátis Então bora pro vídeo e deixa o like hein DJ Kiel, a pressão das produções 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 DJ Kiel, a pressão das produções